Ele pode ser visto nas janelas de toda a Alemanha, o Schwiebogen, que significa algo como arco suspenso em alemão. Os arcos com luzes são usados para decorar as casas e dar um clima natalino. A tradição começou entre os mineiros do leste da Alemanha. Para que eles não voltassem para casa no escuro depois do trabalho, as pessoas colocavam velas nas janelas para ajudar a iluminar o caminho. O artesanato feito de madeira vem das montanhas do Erzkebirge e tornou a região conhecida mundialmente. Milhares de turistas visitam as fábricas a cada ano. Desde o século XVIII são produzidos aqui brinquedos e decorações de madeira. Hoje em dia é muito comum usar lâmpadas em vez de velas na decoração. Assim o Schwiebogen traz calor e aconchego para os lares durante o inverno europeu. Tchau! Tchau!